Música Música Bravo Bravo Era un bel�no Un po' passano le partite E aqui a punição, a Martíra e a Alcântara. Aplausos 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 Jerry Cinque Aplausos 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 Cosa A partita hai fatto? Aplausos 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 19.30 20.30 20.30 20.30 43.44 43.49 44.50 44.50 44.51 15.51 14.51 15.51 15.51 Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que Aguilha tenha jogado o mesmo jogo com o Unido. Tu lhe? Treta! Quanta hai iniziata? Quanto hai iniziato? 31. Rima a scala. 1... Go. Obrigado Guido, obrigado! Obrigado Guido, obrigado Guido, obrigado Guido! Obrigado Guido, 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 obrigado Gu Obrigado. 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 É a lei da partida. É a lei da partida. Obrigado. Oh! Amaro!